Oi, oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo, gente, eu estou aqui no marretão, vestido de Jubi... Mine Girl. Jubis Cleuda Mine Girl, né? Gente, eu transformei. Eu peguei assim, eu peguei a Jubis Cleuda, eu peguei a Julia Mine Girl e botei as duas juntas. Olha o que aconteceu. Olha, olha isso. Que diabo é isso, gente? Ô meu Deus! Vale a meu pai. Mas enfim, eu vim aqui pra gravar isso, porque foi uma ideia que uma inscrita me deu lá no Instagram. Ela falou, é, vira dois youtubers. Aí eu falei, ah, vou virar a Julia, né? Claro, porque a Julia é ícone. E a Jubis Cleuda, porque o povo ama a Jubis Cleuda. E também pra Jubis Cleuda aparecer mais vezes aqui no canal. Aí o povo vira a Julia e a Jubis Cleuda. Então hoje eu estou aqui, né? De Jubis Cleuda e de Julia Mine Girl. Lembrando que esse vídeo aqui não é a Jubis Cleuda, tá? Eu estou virando ela. Então, é claro que não vai ficar com a voz dela. Eu sou o Jean. O Jean que está gravando, tá bom? A Jubis Cleuda grava depois. Entendeu? Entendeu? Eu só virei mesmo ela. Ih, meu Deus. Tá, né? Vamos lá, gente. Vamos carregar aqui. Vamos aqui hackear. E vai deixando seu like se você não deixou. Se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. Porque, ó, o canal ultimamente está muito bom nos likes. Vocês estão deixando bastante likes. Eu quero que esse número de likes suba cada vez mais. E também o número de visualizações suba cada vez mais. Ah, o que é aquilo ali? Uma cópia minha, da Julia. Hum, hum. Estou de olho, príncipe. Um beijinho para o príncipe, que é um inscrito do canal. E ele bugou aqui, tudo bom? Enfim, né? Vamos lá, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Ih, o PC bugou. O PC bugou, gente. O PC bugou. Bugaram o PC. Ai, meu Deus. Travaram o PC. Ai, Jesus. Só esse povo mesmo para fazer essas coisas, viu? Essas matutagens. Ave Maria. Ih, meu Deus. Viu? Vale a meu pai. Enfim, vamos aqui, gente. Ignorem se eu estiver comendo, né? Porque eu estou com fome. Eu estou com fome mesmo. Ah, errei. Ah, meu pai. Só eu mesmo para errar. Tem que ser eu, né? Porque senão... E essa ideia é meio doidinha, né? Foi uma inscrita que mandou lá no Insta. Ela falou, mistura dois youtubers. Aí eu falei, hum, boa ideia. Eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo. Aí a inscrita me lembrou que tinha para fazer. Graças a vocês, né? Eu vim aqui. Graças a essa inscrita. Então, agradeça a inscrita. Mas é sério, gente. Graças a vocês que tem conteúdo legais aqui no canal. Porque, meu Deus. Às vezes eu falo que eu vou gravar alguma coisa e eu esqueço. Eu esqueço totalmente. Aí depois, chega o dia de eu gravar. E aí eu não tenho ideia de vídeo. Ai, meu Deus. A Marreton está atrás de mim, né? Uhum. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele está aqui. Ai, meu Deus. Gente, corre. Ai, Jesus. Pelo amor de Cristo. Ai, pegou. Pegou o inscrito príncipe. Misericriose. O que eu faço nessas horas, meu Deus? Ai, Cristo, Jesus. Vamos salvar. Vamos salvar o inscrito. Ai, meu Deus. Que susto, garota. Que susto, garota. Meu Deus do céu. Ah, não. Palhaçada. Ah, que saco. Ai, pegou a outra. Ah, mas a outra conseguiu. Ai, boa. Inteligente. Isso que é. Dá. Isso que dá quando você joga com pessoas inteligentes. Olha ali que inteligente. Ali ela não vai ser pega nunca na vida. Vai lá salvar a bichinha. Ai, meu Deus. Vai. Passa logo, gente. Ai, meu Deus. Creia em Deus, pai. Meu Deus. Não, não pega a Jubiscleo da Mind Girl, não. Pega não. Ah, não. Ai, meu Deus. Agora eu me lasquei. Quem é que tá aqui no jogo também? Só tá nós três. Ai, meu Jesus amado. Lu. É Lu. Ah, não. É Clarinha. Clarinha, mulher. Vem aqui me salvar. Pelo amor de Jesus. Porque senão eu morro. Aí. Vamos. Cristo. 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 Meu Deus. Tá, pera. Mas eu tenho uma tática. Eu tenho uma tática. A tática é essa, ó. Fica aqui em cima da cápsula. Se ele pegar alguém e capturar a pessoa e... Ah, vamos, 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 vamos. Eu não vi. Eu não vi isso. Eu sou um pouquinho lerdinho, às vezes. Vamos, Clarinha. Vamos abrir aqui, vem. Eu tive a sensação de que eu fechei a porta na cara da Clarinha, mas ela passou também. Eu acho que aqui tem um PC, não é aqui? Aqui tem um PC, às vezes. Eu acho que é. Não, não é aqui. Onde é que é, gente? Que eu esqueci. É aqui? Não é aqui também. Ah, é ali embaixo. Olá, galerinha. Cheguei aqui com vocês. Ai, mas tinha que ser eu pra errar, né? Eu chego pra estragar as coisas. Se não é eu estragando, não sei quem é. E, gente, eu não sei se já apareceu, já passou aí na tela, se não passou. Mas eu vou pedir aqui. Me siga aí no Instagram, porque a gente vai bater 5 mil seguidores lá. Ai, meu Deus. 5 mil já, gente. Vocês são muito rápido. A gente tá com 4 mil e 6... Eu não sei quantos que eu vou tá na hora que eu estiver postando esse vídeo. E ele nos viu. E eu vou sair correndo. Porque, pelo amor de Cristo, né? Não quero que ele nos pegue. Meu Deus, eu caí. Eu caí demais. Eu caí muito. Ai, meu Deus. Ele tá levando a bichinha. Mas eu vou terminar de hackear. Né? Porque... Porque sim. Porque até ele... É, né? Ai, meu Deus. Foi capturada. Agora a gente tem que ir lá salvar a bichinha, coitada. Ela tá ali, né? Oi, bichinho. Oi, bichinho bonitinho. Oi, Neymar. Aqui você não me pega, meu filho. É só se você passar. Inteligência, né, amigo? Deu de cara. Ah, não! Não, palhaçada, viu, gente? Gente, se eu não estiver falando, é porque eu tô concentrado. Ah, imagina. O outro tá indo... O outro tá indo... Lá salvar. A Clarinha, gente. Eu acho que ele salvou a Clarinha. Agora falta me salvar, né? Só faltava eles me deixar. Imagina eles me deixam dando a cara deles. Olha que isso. Gente, mas essa ideia de fazer a Jubis Cleuda e a Julia Mine Girl juntas é coisa de doido. Ai, meu Deus, que medo. Meu Jesus. Passa, sai correndo, pelo amor de Cristo. Eu vou voltar lá no PC que eu tava. Meu Deus. Cristo rei... Ah, não. Já hackearam. Ai, gente. Essa marreta aqui que brilha é muito top, né? Eu consegui ela esses dias. Eu saí gritando na hora que eu consegui. Eu tava em calco com o Cauã. Ai, eu ganhei essa marreta. Ai, eu gritei. Ai, ele... Para de matutagem! Ai, eu e o Cauã somos doidos juntos. Só nós... Só eu e eles se damos certo, tá bom? Aqui é isso. Nós fomos feitos um para o outro como uma dupla super top, super engraçada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai ficar nesse negócio de capturar, de não capturar matutagem do cão. Ai, meu Deus. É, era pra gente tá hackeando esse PC aqui, mas os outros fizeram o prazer de estragar. Aí, ó, tá vendo? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Agora eu tenho que procurar PC, não sei onde. Vou procurar pra cá, né? Pra cá deve ter. É pra ter. Acho que tem um no labirinto. Eu tô sentindo que tem um no labirinto. Se tiver um no labirinto, vocês vão deixar o like de vocês. Meu Jesus Cristo, meu Jesus. Enfim, se você tiver um... Um PC aqui no labirinto, vocês vão ser obrigados. Obrigados a dar like no vídeo. Então, vocês são obrigados a dar like no vídeo, sim. Porque eu achei um PC aqui. E a Clarinha veio salvar. Ai, meu Deus. Tem que salvar o bichinho lá, gente. Oh, meu Deus. Eu mal cheguei no negócio. Já tem que ir lá salvar o bichinho. Oh, meu Deus. Viu? Palhaçada. Esse Marritão tá se achando. Mas já já eu acabo com a gracinha dele. Porque agora eu vou é salvar. Eu não vou deixar ele... Perdeu a vez, querido. Ah, não. Não. Não tem uma hora que a Marrita trava? Era pra Marrita ter travado e não ter batido em mim. Clarinha, mulher, vem salvar. Clarinha, vem salvar. Clarinha, vem salvar. Tudo bom. Eu tô sendo levado pra um lugar muito... Nossa. Tá bom, então. Me traz pro mundo... Pro fim do mundo, bestia. Hã. Literalmente, ele é uma besta, né? Literalmente. Ai, meu Deus. Só que agora tem que alguém me salvar. Porque, né? Jesus. Mentira. Eu não tô acreditando. Você não me salvou. Ah, que palhaçada, viu? Ai, meu Deus do céu. Não. Ah, ele me trancou aqui. Ai, que burro. Pronto. Clarinha, vem me salvar. Foi mais inteligente que ele mesmo. Ô, inteligência. Inteligência. Meu Deus. Mas é burro, viu? Não sabe nem ser marritão. Mentira, gente. Eu falo isso na base de brincadeira, tá bom? Eu não tô xingando o menino de verdade. Porque, às vezes, a pessoa vira pra mim e fala... Jean, você tá falando mal do menino? Nossa, que youtuber exemplar. Você que fica falando mal dos outros. Fica chamando uma pessoa de feia, não sei o que. Gente, eu falo tudo na base de brincadeira. Quem me conhece, sabe realmente que eu não falo isso por falar. Eu falo isso na... Eu levo tudo na base da brincadeira, tá bom? E pegaram o príncipe de novo. Ô, meu pai, viu? Meu Deus. Ai. Ele foi frozen. Ai, meu Deus. Corre. Corre. Corre pra hackear esses computadores. Rapidão. Ai, vem, 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 vem. Vem, Clarinha, mulher. Ai, meu Deus, gente. A gente tem que agora ir no do... No do labirinto. Aqui. Ai, chegamos, chegamos. Tem que terminar esse computador que eu espero que ele não nos ache. Ai, gente. Se ele nos achar, eu vou ficar tão bravo. Juro. Ave Maria. Ele saiu. Eu não tava acreditando que eu passei esse tempo inteiro jogando pra ele sair agora. Ai, que palhaçada. Que palhaçada. Mas pelo menos eu ganhei XP. Então, cofers, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, se inscreve no canal. Um beijo aqui pros inscritos. E, gente, se vocês querem que eu vire mais youtubers aqui, é só comentar aí os youtubers que você quer que eu vire. A Natasha, a Júlia, os dois marmotas. Sei lá, dá um exemplo aí de uma pessoa. Aí eu tento se vestir praticamente igual ela. Não tenho todos os itens. Pode ser que eu não tenha o mesmo item do youtuber. Pode ser. Mas eu tento ficar parecido. É isso. Um beijo pra todos vocês e fui. Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto